Bora aqui! Olha aqui, olha aqui! O que foi que foi pedido no jogo? Dá o máximo de cada um! Meu irmão, foi dado! E a vitória foi merecida por um gol desse! Não ganhou um no tapa! Não foi pro juiz, foi pro futebol, meu irmão! Pessoal, pessoal! Eu não sabia da morte do pai do Rapido Galeguinho, não! Fiquei sabendo enquanto o Lino me chamou na rua! Eu cheguei em casa quase chorando, pessoal! Porque a gente sabe o que ele tá passando! Imagina um jogador o pai do jogador do nosso time falecendo no dia do próprio jogo que vem a semana toda concentrado no jogo! E eu mandei a mensagem do clube, todo mundo vira! Nós vamos trazer a vitória pra ele, pô! E trouxemos! Vai nos deixar no céu! Sambica é o nosso nosso! Venha a nós o nosso rei! Chega bem com a nossa vontade! Assina a terra como o céu! O bom do nosso caralho é o seu! Pega a nós o nosso peito! Assim como o nosso preto rosa que o seu prelito! Não deixe cair internacional! Vale mais do mal ao bem! Ave Maria, chegue a nós o nosso rei! Bendita a sua mãe da mulher! Bendita ao mundo nosso rei Jesus! Santa Maria, Mãe de Deus! Orar com as pecadores! Adore na nossa vontade! Osorindo a nossa mente! Suposto de Irmã de Deus! Osorindo a nossa mente! Oh where are you? Apostas-Ondvril! SP-W! Tradução na minha vida! e